Um homem havia se celebrizado pela sua habilidade em marketing, tornou-se o diretor de uma grande empresa, chamando a atenção da comunidade. Em uma festa dedicada aos mais notáveis daquela empresa, uma jornalista perguntou-lhe, de que forma você atingiu o topo, frequentou alguma universidade, fez algum curso especializado? Ele disse não. Há dez anos eu era um mendigo, aqui mesmo nesta cidade, e era um mendigo muito infeliz. Eu pedia ajuda sob um viaduto e havia colocado um cartel no qual dizia, sou muito infeliz, não consigo emprego, não sou amado, não tenho teto, não tenho amigos, rogo que me ajude. E durante um largo período da minha vida, assim vivi da mendicância. Certo dia, o vento me trouxe uma página de jornal que falava de uma estranha doutrina, a neurolinguística. Você é aquilo que acredita que pode ser. Se você introduzir na sua mente uma ideia e a perseguir, desde que ela seja portadora do bem, ou portadora do mal, você conseguirá. Então, terminava dizendo, você pode fazer da sua vida o que lhe aprover. Eu achei estranho. No dia seguinte, eu tirei aquela placa de miserável e coloquei uma outra. Eu sou um mendigo feliz. Todo mundo fala que tem lar. Eu tenho o universo. Daqui da minha casa, eu tenho a mais bela visão da cidade. O teto e as laterais abertas, que me dão uma visão esplendorosa. Todos que passam por mim sorriem, porque eu sou um mendigo feliz. Espero que você deseje que eu continue a minha felicidade. Então, ajude-me a não perder a minha alegria de viver. Aceito qualquer doação, para preservar o meu êxito. As pessoas passavam, sorriam, achavam curioso e me ofereciam moedas bem mais valiosas do que aquelas que me atiravam quando eu era um mendigo infeliz. Estava numa situação econômica razoável. Certo dia, para um homem, leu aquela frase várias vezes. Observou que eu era realmente um mendigo feliz. E disse-me, você é um excelente instrumento de marketing. Quem escreveu essa frase? Fui eu. Como você se sente? Como um mendigo muito feliz. Você gosta de trabalhar na minha empresa? Porque você tem ideal. E eu necessito de alguém que tenha ideias novas. Já não consigo mais com aqueles estereótipos tradicionais repetitivos. Eu perguntei quanto ele me pagava. Se eu produzisse, disse-me ele, pagar-me-ia um salário muito significativo. E se eu continuasse com esta veia inspirativa, me permitiria ser sócio da empresa. Como eu não tinha nada a perder, então eu aceitei. Hoje, eu sou o executivo mais próspero da empresa. Tornei-me vice-presidente. O repórter olhou para ele e sorriu com um ar sarcástico. Você acha que eu vou acreditar que uma frase mudou a sua vida? E disse-me, para que a frase mudasse a minha vida, foi necessário que eu acreditasse no que eu escrevi na frase. Eu acreditei e mudei de vida. Não é de estranhar que a maioria de nós sempre acredite no seu fracasso. Diante de um desafio, logo a pessoa argumenta. Não vou conseguir nada. Porque no inconsciente a pessoa gosta de ser infeliz. E detesta desafios. Porque o desafio vai retirar a pessoa da sua cômoda situação de desventurado. E não pode haver nada melhor do que ser infeliz. Não faz nada. Queixa-se. Reclama. É um peso na economia social da terra. E é um fardo nos ombros dos seus amigos. Essa pessoa sempre tem uma queixa nova. Senão ela não seria infeliz. Quando não tem um motivo, arranja. E graças a isso, nega-se a ser feliz. Desafio é uma catapulta que nos impulsiona a avançar. Sem o desafio, ficaríamos estacionados naquilo que nos basta. Edson celebrizou-se por haver sido o gênio mais criador da história da humanidade. Ele conseguiu criar aproximadamente mil inventos que registrou adquirindo copyright. Mas ele ficou famoso por causa da lâmpada. Ele tentou um instrumento que pudesse oferecer artificialmente a luz. A claridade. E trabalhou pela confecção da lâmpada. Asevera-se que ele fez setecentas experiências que fracassaram. E quando ele se dispôs a fazer a sétima centésima primeira, o seu auxiliar disse-lhe, de maneira nenhuma. É um absurdo. Já erramos setecentas vezes. Ele disse, mas que bom. Já sabemos setecentos métodos que dão errado. E por eliminação, o próximo terá que dar certo. E deu. Ele fez vácuo. Na lâmpada, o filamento encandesceu. E hoje nós temos lâmpadas. As mais variadas. Com luz quente, com luz fria. Lâmpadas. A gás. Através de substâncias químicas. E graças a este caráter de não aceitar o que já estava determinado, A humanidade vive iluminada por causa daquela primeira lâmpada. A sétima centésima primeira vez tentada por Edson e pelo seu auxiliar. Nós temos uma necessidade inevitável de atingir a glória. Porque Deus nos criou para a glória estelar. A mãe de uma grande governadora do Texas, que se celebrizou nos Estados Unidos, pelas suas coleções de cristais, de peças antigas e de joias. Essa senhora havia educado a filha no mais severo rigor tradicional da burguesia aristocrática norte-americana, herdeira da mentalidade inglesa. Aquilo que os americanos chamam wasp, branco, anglo-saxônico, protestante, etc. É o biótipo americano. E certo dia, a governadora do Texas estava conversando sobre a felicidade da pobreza. O que causou um grande choque nos seus ouvintes. Mas a senhora descende de um clã muito rico. Sim. E por isso, eu optei por não ser rica. Porque mamãe narrou que sua mãe viajava à volta do mundo para comprar joias tradicionais. Fazia viagens periódicas às repúblicas tcheco-eslovaca para trazer cristais da bohemia. Construiu uma casa que era uma mansão exclusivamente para guardar esses bens que tanto lhe preenchiam o vazio existencial. Até o dia que descobriu ser portadora de um câncer que estava com metástase. Ela chegou à casa, olhou tudo aquilo e teve a ocasião de exclamar. Daria tudo isto pelo dom do bem-estar físico e emocional. Quando mamãe morreu. Então, eu fiz um leilão de tudo aquilo que não tinha valor. Para poder transformar o resultado em uma fundação que pudesse contribuir para encontrar-se a causa do câncer e as terapias menos mutiladoras. Quantos de nós, quantos de nós, que vivemos abençoados pela saúde e escravos daquilo que gostaríamos de ter. Quando muitos outros indivíduos nadam no poder, na bastança, escravos de bens que eles também gostariam de ter e não possuem. É verdade que se costuma dizer que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Sem dúvida. Mas a paz dá muito mais felicidade do que o dinheiro. E ajuda a ganhar o dinheiro. Será necessário que cada um de nós pare, uma que outra vez, para fazer uma avaliação da sua vida. E pergunte-se o que é mais importante na minha atual existência. Quais os valores que realmente têm valor? Esses que me intoxicam de ilusões, que abarrotam armários, que repletam espaços, deixando-me interiormente vazio, ou aqueles que me planificam quando posso ou quando não posso ter coisa alguma. A resposta iremos encontrar no apóstolo Paulo, quando ele assevera que é feliz na bastança e na necessidade, na alegria, como na tristeza, porque o seu dom, o seu bem maior, era aquele de natureza interior, que lhe permitia ter o enfoque da vida através da claridade iluminífera do próprio bem-estar. Uma psicoterapeuta catarinense, a doutora Lerman, escreveu um pequeno livro no qual ela diz se você quer, você pode. Parece inspirado naquela frase de Jesus, que já foi anunciada ontem à noite e hoje pela manhã. Podês fazer tudo o que faço, se quiserdes, se vos empenhardes, se tiverdes fé. Obstáculos fazem parte da nossa vida. Uma vida sem obstáculos é uma vida tão monótona que deixa de ter um caráter de vibração. É vegetativa. Fazendo que nos tornemos pessoas sem inspiração, sem motivação. Na hora em que nós tenhamos obstáculos e sejamos desafiados, a vida se torna encantadora, porque nós estamos vivos no corpo. E o fato de estarmos vivos leva-nos a compreender que a existência é feita de desafios. No evangelho de Jesus, mais de dez vezes, o mestre se refere a Satã. E a conveniência das doutrinas dogmáticas traduziu a palavra Satã por Satanás, pela figura demoníaca, pelo diabo. A concepção mítica do lado oposto ao bem. Nessa dicotomia do Yang e do Ink, do alto-baixo, do branco-negro, do bom, do mal. No entanto, a palavra Satã é hebraico, pronunciada por Jesus, Satã, não significa Satanás. Significa obstáculo. quando ele diz e Satanás nos cria embaraços e o obstáculo cria-nos embaraços. É um Satanás. No texto original é um chatã. É um obstáculo, um impedimento, uma dificuldade. Mas eles aí estão exatamente para testar a nossa capacidade de lutar. uma vez eu vi uma frase impressionante. Todo vitorioso é um sortudo. Pergunte a qualquer preguiçoso. O preguiçoso sempre acha que o outro triunfou porque ele é sortudo. Porque o preguiçoso naturalmente espera que esse trabalho para ele. ele é o indivíduo que não trabalha. É o indivíduo que dá trabalho. Porque é sempre o preguiçoso. Há uma pequena anedota brasileira cuja origem pode estar em uma pessoa que eu conheço particularmente. Esse senhor conseguiu aqui no Brasil uma posição relevante economicamente. Aquilo a que se dedicou rendeu-lhe uma situação privilegiada inclusive na cidade de São Paulo. Ele se tornou ilustre fazendo parte de um dos organismos mais respeitáveis da comunidade paulista e brasileira. e certo dia após uma reunião pediram-lhe para firmar um documento. E ele sorrindo disse mas eu sou analfabeto. Os amigos gargalharam. Eram PHDs, PHTs, PHO, PHR. E ele era analfabeto. Claro que ele devia ser um súbiter doctor. E ele disse realmente eu sou analfabeto. Eu tenho convênios com bancos para pagar os meus cheques através de determinados códigos. E como todos ficassem sorrindo e ele permanecesse sereno passaram daquela surpresa hilariante para austeridade para severidade e para surpresa. E disseram mas não é possível. Sendo você analfabeto amealhou esta fortuna manter essas empresas com seus filhos. Deus meu, se você fosse alfabetizado o país inteiro era seu. Ele disse não. Se eu fosse alfabetizado eu estaria trabalhando em uma sapataria onde eu comecei a minha vida. Este é o fato real. E o paralelo pela cultura brasileira do folclore. Se eu fosse alfabetizado eu continuava como cineiro da igreja porque eu tocava sino. Um velho padre me permitiu ser sacristão. Eu memorizei em latim o ato de ajudar a celebração da missa mas o velho padre morreu e veio para o seu lugar um padre bossa nova. Jovem, atraente, exigente e naturalmente quando descobriu que eu era analfabeto despediu-me. Ou eu tentava alfabetizar-me ou perdia o emprego. Eu optei por ir trabalhar não tinha tempo não havia curso noturno não havia que me alfabetizasse. Ele desejava alguém que unisse a sua função a de secretário dele para anotar compromissos e então fui posto para fora. Não tendo outra alternativa na primeira feira do lugarejo eu fui vender bananas na rua. Depois eu comecei a vender outras frutas. Eu era muito falante e fiz uma quitanda de frutas. Alguém me sugeriu fazer sucos e eu também. E em breve eu tinha dois empregados trabalhando para mim. mais tarde eu já estava com uma casa comercial para exportar frutos do norte do Brasil para o sul os frutos topicais. Então eu fui crescendo entrei em determinadas indústrias e me tornei muito rico porque graças a Deus eu sou analfabeto. Se eu fosse uma pessoa letrada ainda estava batendo o sino da matriz. Ela tem um toque de pessimismo bem se vê. Não fazemos apologia da ignorância mas fazemos apologia do trabalho. Em qualquer estágio do nosso processo de desenvolvimento da função intelectiva emocional luta qualquer o esforço desempenha um papel primordial. Este esforço é fundamental para a nossa existência. Então a primeira proposta é pare avalie a sua vida programe a sua mente tire da mente os vícios é isso mesmo é porque Deus quer nada para mim dá certo é o meu karma que beleza que fuga psicológica já que é o meu karma eu não posso fazer nada felizmente o espiritismo não adota a palavra karma por mais que os espíritas repitam ela Allan Kardec preferiu a lei de causa e efeito semeou colhe porém colhe o que semeou se semear urze colherá cal cardo se semear uva poderá produzir vinho essa lei de causa e efeito é um estímulo à mudança da nossa situação empenhe-se o pior que lhe pode acontecer é conseguir ser respeitado pelo seu esforço mas nós temos os velhos mecanismos do fracasso mas comigo nada dá certo eu cresço como a cauda dos animais para baixo mas se nós observarmos que os cabelos que descem também podem ser erguidos através de métodos artificiais e de calor vamos transformar essa linha descendente numa curva ascendente e conseguir aquilo que nos pode fazer o bem há uma fábula indiana muito curiosa um homem era sábio e como sábio havia agrangeado o esforço e o respeito da comunidade mas certo dia um jovem séptico e cínico desejou testar a sabedoria do ancião e desmoralizá-lo publicamente tomou de um pequeno pássaro colocou entre as mãos e perguntou-lhe já que tu és sábio diz-me se este pássaro está vivo ou morto o sábio olhou e disse-lhe o destino do pássaro está nas tuas mãos não te posso dizer se ele está vivo ou se ele está morto o jovem ficou embaraçado porque se ele dissesse que estava vivo o jovem estrangulava-o se ele dissesse que estava morto o jovem libertava-o então há muita gente que é astuciosa mas não é inteligente há uma diferença básica entre ser astuto ser inteligente e ser sábio ser inteligente portador do amor por essa razão que o espírito de verdade propôs primeiro o amor depois a instrução que hoje nós diríamos a educação numa proposta mais abrangente instruir e criar hábitos educar porque educados e instruídos nós somos pessoas sábias na conduta na vivência e nos objetivos dessa forma a nossa segunda proposta depois de havermos pensado como está a nossa vida que podemos fazer para torná-la melhor é a de reprogramar os nossos hábitos é eliminar quanto possível até por definitivo o pessimismo sempre sempre me recordo de uma experiência juvenil na velha escola normal rural de feira de santana o nosso professor que era além de mestre convencional um mestre porque era sábio para nos dar lições de verdadeira percepção do bem e não apenas de fixação do mal chegou um dia a nossa aula de português trazendo um lençol dobrado o que causou espanto à classe de curiosos éramos 30 alunos de ambos os sexos naquele tempo era o quadro negro hoje é o quadro de giz em cada lugar tem um nome próprio ardósia etc mas na minha terra era uma tábua pintada de preto o giz era branco por isso era chamado quadro negro ele chegou ao quadro negro e cobriu cuidadosamente com lençol alvinitente era no tempo heróico das canetas que se molhavam em tinta e assim já estava o reservatório o tinteiro o mata borrão eu tenho a impressão que muita gente aqui nem sabe o que é era um papel permeável que se colocava em cima da letra molhada para não borrar por isso mata borrão ele então pegou o mata borrão fez um pequeno molho introduziu no tinteiro ele umedeceu e nós super inteligentes já avançamos no que ele ia fazer e olhávamos uns para os outros rindo e ele chegou calmamente no lençol na parte superior e colocou a ponta daquele pincel improvisado todos nós olhamos para a tinta azul ele se voltou para a classe e perguntou que vem a 30 voltas foi o coral mais harmônico que eu já ouvi mais rápido uma mancha de tinta ele disse que maravilhoso ninguém viu o lençol mas a mancha todo mundo viu o lençol é muito maior 500 vezes do que a mancha mas a mancha por estar no inconsciente de vocês o lado negativo o lado da acomodação logo chamou a atenção e nós não tivemos a argúcia se quer dizer uma mancha no lençol não, não vimos o lençol só vimos a mancha e então ele disse a partir de hoje aprendam a ver as manchas mas nunca esqueçam de ver também o lugar em que elas se encontram e valorizar o coletivo não apenas o detalhe isso me levou a reflexões desde aquela época quando noto algo que é estranho ou que soa de maneira inconveniente sempre procuro tentar ver a harmonia sem determinar a inarmonia e a partir daí eu comecei a construir a minha vida a achar que sempre podia fazer um pouco mais muitas vezes quase dominado pela exaustão eu me recordava que se fizesse um pouco mais de esforço eu conseguiria oportunamente um espírito muito amigo que me acompanhava que conversava comigo mas eu lhe desconhecia a existência mais próxima de onde ele viera pediu-me para escrever um livro Divaldo que escreveu um livro banal um livrinho de histórias contar casos porque eu fui escritor fulano e eu deixei uma herança muito vil ainda hoje quando alguém ler as minhas obras que torpedeiam bem o bom senso e o otimismo sorriem ou recordam-me com um pouco de raiva de amargura eu fui um semeador de infelicidade e continuo colhendo o efeito da infelicidade que eu deixei na terra eu desejava pelo menos hoje mandar uma mensagem anônima irei escolher um pseudônimo ninguém poderá identificar-me edificando porque edificando quando alguém lê não é que seja uma coisa banal isso me será muito útil e nesta convivência que tenho tido ao seu lado e com você eu passei a observar muito comportamentos espíritas de indivíduos e gostaria de narrá-los eu disse mas a minha vida mediúnica é programada pelo espírito Joana de Ângeles e eu estou com a pauta muito cheia porque eu trabalho oito horas em dois expedientes tenho reuniões praticamente todas as noites cinco noites por semana viajo nos feriados eu não sei como faria peça a Joana de Ângeles que programe-o e se eu vou falar com ela você me autoriza e digo está aqui ao contrário ela é que me autoriza eu sou funcionário dela e ela paga um salário muito bom trabalho 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 então fale com ela daí a dia depois ele me disse eu falei e então ela me respondeu que depende de você eu disse mas como depende de mim Divaldo vamos negociar eu quero apenas meia hora em x dias eu terei escrito livro se você me der meia hora eu disse mas meu irmão foi ela quem sugeriu eu disse não ela me disse que se você me desse o tempo que você quer ela não se oporia porque não irá atrapalhar a programação que ela fez eu disse mas eu já durmo quatro horas se ele der meia hora eu vou virar zumbi porque imagine e disse olha Divaldo você pede a Nilson para fazer como que uma mesinha você vai deitar se a mente está excitada então demora quinze, vinte minutos meia hora até adormecer então faz como uma mesinha de hospital para servir alimento você prepara-se coloca a almofada encosta-se põe a mesinha eu incorporo tira a consciência e já começa a dormir não atrapalha o seu somo então eu psicografo quando terminar a história eu coloco a mesinha no chão e o papel você ganhou alguns minutos porque ao invés de demorar para dormir no transe médio único dorme logo eu disse mas será? ele disse não custa tentar eu me preparei Nilson fez a tal da mesinha coloquei papel lápis etc arrumei me orei e antes de acabar a prece perdi a consciência quando acordei pela manhã estava a mesinha ao lado os papéis arrumados os lápis e eu ainda escrevo a lápis então coloquei a mesinha os lápis e acordei com ótimo humor fui ler a mensagem era uma pequena história uma historiezinha banal banal sob o aspecto literário cultural profundo mas que a mim me fez muito bem na noite seguinte ele veio e em dois meses ele terminou o livrinho que se chama Panoramas da Vida e ele colocou o pseudônimo Ignotus aquele que é desconhecido quando ele terminou ele disse agora Divaldo até breve ele disse até breve e fui me deitar nada do sono chegar eu Ignotus outro livro pelo amor de Deus como o trabalho é bom e como sempre podemos fazer algo mais uma senhora telefulou para o corpo de bombeiros e foi o próprio chefe dos bombeiros que atendeu naquela cidadezinha do centro-oeste norte-americano ela disse ah comandante meu filho de seis anos está morrendo de leucemia o maior sonho o maior sonho da vida do meu filho era ser bombeiro agora é impossível o médico dá-lhe ao máximo quatro dias de vida era uma quarta-feira será que o senhor poderia vir aqui com o uniforme de bombeiro para que ele o visse antes de morrer o chefe da corporação disse-lhe senhora eu posso fazer muito mais ela disse como muito mais eu posso ir aí com um carro de bombeiros sirene aberta e erguer a escada mais giros em que andar se encontra quarto andar ela alcança e eu entrarei pela janela com um grupo de bombeiros uniformizados para ele nos ver a senhora avisa ao hospital que nós iremos com as serendas abertas mas o senhor fará isto posso fazer muito mais se Deus permitir que seu filho viva até a outra quarta-feira eu poderei torná-lo bombeiro oficialmente porque o nosso regulamento permite na minha ida tomarei as medidas dele e como nós fabricamos o nosso uniforme fabricaremos o uniforme para ele e na próxima quarta-feira que nós temos uma solenidade quando nós vamos formar um grupo de bombeiros novos incluí-lo na lista mas o senhor faria isto por meu filho senhora eu posso fazer muito mais poderei inclusive dar essa notícia a ele de que a nossa visita é para prepará-lo para ser um bombeiro ad hoc ela disse Deus meu quando a senhora deseja que eu visite ainda hoje é possível comandante eu posso fazer mais senhora eu irei agora desde que a senhora avise ao hospital que não se trata de um incêndio explicando o motivo porque vamos chegar em vários carros de sirene aberta a senhora avisou a direção do hospital e o menino estava com dificuldade na UTI de repente as sirenes sacodem a área e ele pergunta mamãe aonde um incêndio não é um incêndio meu filho são os bombeiros que vêm visitá-lo você queria tanto ser bombeiro queria mamãe eles vêm visitá-lo em homenagem ao seu ideal mas enquanto ela falava uma escada mais giros já se acoplou a janela e a frente com o machado com a indumentária característica chegava o chefe do corpo de bombeiros e mais oito bombeiros aonde está o candidato a nossa corporação ele tremeu e ela disse é meu filhinho olá um bombeiro não morre assim tão facilmente nós fomos treinados para resistir a gases venenosos há incêndios há incêndios há afogamentos há doenças eu sou o chefe do corpo de bombeiros da nossa comunidade e venho convidado para fazer parte da nossa corporação ele abriu desmesonadamente os olhos olhou para a mãe aceite meu filho e ele falou com dificuldade quando será a formatura é na próxima quarta-feira ele me deu a cabeça e disse mas eu estou tão cansado como cansado ainda nem fez parte da turma e já quer aposentadoria de maneira nenhuma aceita a mãe balançou a cabeça e ele aceitou então o chefe da corporação saiu por onde entrou e as sirenes abertas desapareceram ele sobreviveu a expectativa médica como se algo lhe desse vida ele chegou a próxima quarta-feira foi levado em ambulância até a corporação vestiu-se de bombeiros calçou as botinas colocou o chapéu recebeu um pequeno machado fez parte das homenagens quando chegou a corporação um pedido urgente de um incêndio o comandante perguntou bombeiro deseja participar da primeira experiência ele disse mas seria fantástico irá no meu carro então foi no carro do chefe de bombeiros acompanhou seus colegas apagando o incêndio até subiu alguns poucos degraus da escada mais giros até colocou a mão na mangueira o hidrante tinha água porque não foi aqui no Brasil o incêndio tinha água ele colocou a mão o incêndio foi apagado na hora ele voltou a corporação e foi levado para o hospital como bombeiro no dia seguinte ele estava morrendo a mãe telefonou para o hospital quero agradecer comandante ter oferecido felicidade ao meu filho foi possível prolongar-lhe a vida ele está morrendo muito obrigado pelo que o senhor fez senhora mas eu posso fazer ainda muito mais já que um bombeiro está morrendo iremos aí com todo respeito e eu levarei o meu corneteiro para que na hora em que ele silencie e o corpo pare de pulsar na janela da unidade terapia intensiva seja tocada a grande música o silêncio que homenageia todo militar que perdeu a vida física em combate mas ele sim no combate a leucemia daí a pouco uma escada mais giros pousa no quarto andar pela janela entra o comandante e entra um bombeiro com a corneta o menino está ultimando-se apagando como a vela à medida que as energias vão perdendo o tom dos vibratórios que preservam a massa celular e ele exala o último suspiro médicos paramédicos enfermeiros e demais pacientes persignam-se conforme a sua religião e a corneta emite a melodia triste do toque do silêncio tudo porque o comandante podia fazer muito mais nós sempre podemos fazer um pouco mais se quisermos e se não quisermos nós não podemos fazer sequer o que podemos quando aprendemos a achar que todo obstáculo é intransponível mas na hora em que nós mudarmos de atitude que os desafios são para o desenvolvimento da vida as soluções se encontram nos próprios desafios então façamos um programa primeiro renovemo-nos sempre que quem vê uma paisagem vergastada pela tormenta logo tem a impressão de que a vida ali não retorna mas algum tempo depois a vida ressuma da própria catástrofe o que mais me impressiona quando viajo pelos países que tem climas muito definidos é chegar por exemplo no fim do inverno a determinadas regiões e ver a natureza crestada as árvores nuas negras são uma única folha e à medida que a temperatura vai ficando menos fria um pouco mais tépida em uma semana reverdece-se e aquilo que era desolação transforma-se em luxuriante vegetação o milagre da vida todo morre entre aspas para renascer então é necessário que tenhamos ideias novas que nos renovemos sempre aprendi com os espíritos que esta frase foi o pior que me poderia ter acontecido não se justifica de maneira nenhuma nós tomamos uma topada mas foi o pior que poderia ter acontecido estamos aqui ao sair se tropeçarmos no degrau vê comigo é assim tem sempre um tropeção mas meus amigos pobre só vai para frente empurrado ou tomando topada porque vai para frente é natural graças a Deus agora se conseguir tomar uma topada e cair de costas o que é quase impossível então realmente você é uma pessoa cuja sorte precisa de revisão toda dificuldade quando sabemos converter em benção e porciona-nos para a frente então sempre renove conceitos aprenda a ter ideias novas não se afirme nos velhos conceitos é muito comum em pessoas da idade que eu tenho ou que dizem que eu tenho às vezes eu tenho dúvida dizerem mais antigamente ai antigamente era detestável imaginem que a primeira vez que eu vim a São Paulo e não foi tão antigamente assim foi em 1951 o avião demorou modestas dez horas ele escalou Salvador Ilhéus Canavieiras Vitória Campos Rio São Paulo quando eu saltei no aeroporto de Congonhas eu não sabia se estava indo ou se estava vindo e tinha uma vantagem não era pressurizado então quando ele caia como se chamava antigamente o estômago saia pela boca e pelos olhos e as pessoas engurgitavam o mais belo da viagem e o mais importante era o saco de enjô agora nós pegamos um voo Salvador São Paulo em demoradíssimas duas horas e dez com todo conforto com pressurização e quando por acaso ele tem uma ligeira turbulência porque até a palavra mudou antes era quando ele caía agora não é quando ele tem uma leve turbulência a gente fazia ai que coisa simpática como é que eu vou achar que antigamente era uma beleza graças a Deus não me aferrei a isso que o povo chama antigamente primeiro porque eu não vivia essa época e não tenho hábitos quando eu me recordo dos fogões a lenha das panelas de ferro algumas delas eram presas a correntes para erguer do fogo e hoje chegamos à cozinha com controle remoto clic clac então o microondas pode haver nada mais fascinante do que o microondas chega uma visita e visita sempre chega na hora errada ele diz assim ai eu vim para jantar ai ele faz não diga bem do dia que nós não temos aqueles célebres restinhos da semana passada mas damos um jeito ai um momentinho que eu vou tirar aqui a panela que está no fogo pegamos todo o resto colocamos no microondas ligamos alguns segundos falamos com simpatia tal de vez em quando vamos lá fazemos um jantar um lanche maravilhoso a pessoa diz nossa mas que tempero você tem inordimentalmente do tempo que esteve na geladeira porque o tempero penetra melhor por isso que a célebre feijoada tem que ser feita de véspera para impregnar e é por isso que comida de certos hotéis não deste bem se vê não tem sabor nenhum o sabor é dos molhos nós vamos colocando molho ai mas que delícia de molho porque a carne veio do refrigerador foi mal cozida naturalmente eu me refiro aqui àqueles hotéis que eram célebres antigamente e que existiam sempre nas rodoviárias hotel estrictamente familiar entrava Deus e o mundo e não se pedia nada e era estrictamente porque tinha um C na língua portuguesa familiar ah meu Deus que tempo eu me recordo de uma dessas vezes daqueles tempos maravilhosos que eu vim a São Paulo e a minha anfitriou a esqueceu que me convidou eu cheguei ao seu apartamento toquei a campainha até que uma senhora saiu de um apartamento próximo e disse ah viajou eu não desencarnei porque não me lembrei porque me havia convidado para a palestra no dia seguinte na federação e eu calculei mentalmente quanto eu tinha na carteira como bom funcionário público não havia cartão de crédito havia carteira olha que tempo maravilhoso todos os bens a gente carregava na carteira agora a gente sabe pelo computador quem sabe e então eu disse mas viajou viajou a senhora tem ideia de quando chega tenho amanhã eu disse Deus tenha misericórdia de mim eram 18 horas a mala de antigamente no nordeste tinha umas travessas de madeira e eram as malas amarelas a gente amarrava um pedaço de couro com fivela nada de rodinha éramos musculosos eu peguei a mala ergui e disse seja o que Deus quiser foi no braço então eu desci procurando não um hotel mas uma pensão estrictamente familiar e cheguei até um lugar que é uma praça estação do Roosevelt e o que não faltavam eram pensões estrictamente familiares e a preços realmente cômodos eu então entrei numa delas entrei e a pessoa perguntou vai ficar quanto tempo eu disse a noite toda e estranhei que pergunta boçal imagina se a gente vai entrar numa pensão ainda não entrou já está de saída perguntei quanto é ele disse eram quantas horas eu disse o senhor é que sabe eu vou sair lá para as oito ou nove horas ele calculou e ainda estava dentro do meu alcance eu notei que devia ser um lugar assim muito distinto porque entrava era gente saia era gente entrava uns saiam outros só que eram pessoas assim um tanto esquisitas eu digo mas é São Paulo em São Paulo tudo é muito diferente então ele olhou para mim muito sério o senhor está sozinho eu disse sim senhor estou sozinho e vai ficar a noite toda sozinho ele disse esse homem deve ser completamente louco imagina se eu vou alugar um quarto numa pensão para poder esperar alguém eu disse sim senhor vou ficar sozinho ele disse bom você vai pelo corredor aqui está a chave é ao terceiro quarto à direita eu aí fui notei assim o corredor bastante sombrio mas deve ser luz negra estavam lançando as prendas luzes negras é São Paulo imagina até acertar o buraco da porta para ver ter a chave foi uma dificuldade eu vi passarem assim umas senhoras umas garotas uns garotos eu digo meu Deus mas graças a Deus não há perigo porque tem tanta gente abri a porta entrei e até deixar meio aberta porque era tão agradável mas eu resolvi fechar na hora em que eu coloquei a mala e que eu olhei em volta assim aquele clima abri a janela estava aberta aberta e de coisa engraçada ainda não é noite está tão sombrio eu estava na visão mediúnica na percepção de sombras psíquicas então eu comecei agora que me sentei à cama a ver os vibriões mentais os fantasmas da mente os espectros então eu digo mas que lugar será este deduzi com muita dificuldade porque era a primeira vez que eu chegava a um local tão estrito e olhei para a cama meu Deus estava tão impregnada mas eu digo eu tenho que ficar porque todos meus bens de consumo haviam sido gastos nesta noite formidanda de São Paulo abri a mala de madeira amarela tirei o evangelho e passei a noite inteira lendo o evangelho foi a minha noite mais reconfortante porque a hora ele ia baixo a hora ele ia alto quando aumentava o vozerio no corredor e nos arredores eu por que Jesus disse foram diluindo as sombras e quando amanheceu amanheceu de mesmo aí eu vi a claridade olhei o relógio eram sete da manhã e eu voltei à casa da minha anfitriola eu digo eu fico na varanda na porta de qualquer forma como Deus é a suprema misericórdia e como é bom nunca desesperar toquei a campainha uma vez três abriu a porta do apartamento vizinho e a senhora disse ainda não chegou quando nossa amiga viaja ela chega invariavelmente entre nove e dez horas eu olhei assim o relógio pateque Felipe quer dizer patético de Felipe três horas eu tive que esperar ela deve ter visto uma tal decepção no meu rosto que ela perguntou o senhor é o rapaz da Bahia veja que eu já tive nome eu disse sou senhora venha cá entre aqui um pouco para esperar quer esperar eu disse quero senhora você está muito pálido dormiu eu disse mais ou menos ela disse olha você parece tanto com meu filho que desencarnou façamos o seguinte tome um banho vamos aguardar chegar nossa amiga já tomou café e ela era mais ou menos o que quer dizer mais ou menos e ela disse eu tive muita vontade mas ainda não tomei ela me levou ao quarto de banho colocou água quente sais veja se eu sabia se na Bahia ninguém botava sal no banheiro mas ela botou sais fez espuma deu-me o pijama do seu filho tome o banho visto o pijama que eu vou preparar o café e quando nossa amiga vier eu o chamo porque depois você vai deitar e eu acho que você não dormiu foi uma mãe que eu encontrei fiz exatamente como a senhora mandou tomei o café quando eu estava conversando com ela o filho aproximou e disse-me diga mamãe que eu estou muito bem que papai Antero está aqui comigo que ela é uma heroína como abriu a porta do coração para você eu quero abrir a porta da minha alma para agradecer começou a me falar e eu disse seu filho aqui está mas como sabe que ele está eu estou vendo a senhora descrevi-o falei sobre o pai Antero ela comoveu-se até as lágrimas era o filho que voltava em outro indivíduo para dizer-lhe que a vida continuava quando terminou a mensagem ela me disse a partir de hoje vou lhe pedir licença para ser a sua mãe espiritual para eu ter a sensação que meu filho nunca se foi continuou minha amiga por mais de 40 anos porque desencarnou há pouco tempo já idosa fui deitar-me na cama do seu filho que era muito diferente daquela de onde eu havia chegado sem me haver deitado adormeci a uma da tarde ela me chamou e ela disse nossa amiga já veio eu deixei que você descansasse um pouco mais que era o tempo em que ela descansava também então eu vi como as leis divinas trabalham a minha amiga que era uma pessoa muito devotada e afetuosa simplesmente se equivocou com a data pensando que eu viria no dia seguinte que era o dia da palestra como me havia ela convidado na véspera eu vinha à véspera porque era uma viagem exaustiva mesmo de avião mas tudo isto que apareceu uma tragédia uma desorganização foi para que eu pudesse ter o ensejo de levar aquela mãe que vivia na amargura a certeza da sobrevivência da vida então tirar que é o terceiro item de toda coisa má o seu lado bom tudo tem o lado bom se nós soubermos retirar do lado negativo a porção positiva e edificante então aprendi desde cedo a não me vincular às saudades está renovando-me sempre com imensa gratidão por todo o bem que recebi naqueles dias que foram abençoados uma repórter perguntou-me há poucos dias se o senhor pudesse recomeçar como gostaria de recomeçar eu já havia pensado sobre isto não tive dúvida em responder-lhe passando pelas mesmas experiências porque foram elas que me fortaleceram o ânimo foram essas experiências perturbadoras umas afligentes outras abençoadas todas que me auxiliaram a chegar até aqui que me ensinaram a nunca lamentar a nunca reclamar e a nunca me deixar abater mesmo quando tudo conspirava contra o que eu considerava melhor não quero dizer com isso que não haja sofrido momentos houve terríveis desafios dolorosos solidão que o povo fala hoje como se fosse uma coisa de agora solidão sempre nada obstante o carinho e o apoio de tantos corações afetuosos atendi com Joana de Ângeles somente é solitário quem não é solidário quando se é solidário não se está solitário quando às vezes a solidão acercava-se-me eu me lembrava dela visitar doentes com problemas mais afligentes do que os meus não podia fazer nada para melhorar-lhes a situação mas eu podia fazer muito mais ouvia-os escutava-lhes as queixas é tão bom dar oportunidade de alguém de queixar-se porque é terapêutico para o doente mas não deixar que se fixe na queixa para não criar fixações negativas chegar a determinado momento e dizer muito bem mas você superou não tanto sim que está aqui mostrar o outro lado que a pessoa talvez não teve oportunidade de ver todos nós somos o resultado desses desafios eu li oportunamente a vida de Walt Disney foi a pessoa que mais experimentou desafios econômicos nos Estados Unidos ninguém acreditava na Disneylandia ele celebrizou-se pelos desenhos animados por algumas personagens que ele criou e quando ele pensou num país como o de Peter Pan o país do nunca em que Peter Pan não cresce apesar do Capitão Gancho que era seu adversário no lugar que pudesse recriar crianças adultos e idosos todos consideraram fantasia ele esteve a borda da falência muitas vezes e recorreu a 42 bancos do seu país pedindo empréstimos todos negaram mas ele não desistiu e porque não desistiu até hoje a humanidade tem na área dos divertimentos uma das mais lindas propostas de beleza do mundo na Disney e em todos os outros parques de ciência com diversão de cultura com esparecimento que ele colocou no seu país e algumas capitais do mundo porque ele aceitou os desafios quando Jesus foi identificado pelo apóstolo Pedro tu és o Messias aquele a que nós esperávamos então Jesus diz-lhe agora é necessário que eu desça a Jerusalém para poder sofrer a perseguição o ódio e o holocausto era o desafio Pedro então tomado por chatã coloca-lhe o braço nós não permitiremos ele pega o braço de Pedro afasta-te de mim chatã obstáculo ele veio para aquilo e desceu e experimentou o holocausto como diria mais tarde Paulo se não houvesse a morte não teria a ressurreição mas é o óbvio e se não houvesse a ressurreição todo o evangelho havia sido uma farsa porque não teria como confirmar-se a imortalidade da alma e a sua comunicação então nós teremos que nos renovar e do lado difícil retirar a proposta do bem deveríamos despertar em nós forças adormecidas todos as temos e não consideramos os modernos psicoterapeutas asseveram que invariavelmente as pessoas que fizeram câncer de qualquer natureza e que sobreviveram tornaram-se muito mais felizes do que eram antes e adquiriram uma postura perante a vida muito mais relevante do que antes porque morreram no dia do diagnóstico e renasceram no dia que receberam alta e asseveram esses psicoterapeutas embora o fantasma que representa a presença cancerígena no organismo humano é muito melhor uma neoplasia maligna do que um transtorno profundo de comportamento um derrame cerebral uma depressão profunda parkinson alzheimer embora o fantasma maior seja o câncer tenho notado em meus amigos que aqueles que saíram do câncer ficam mais bonitos melhoram de aparência os olhos têm mais brilho a vida se torna muito mais enriquecedora a pessoa não tem a preocupação de formar programas para daqui a 50 anos mas tem a preocupação de viver intensamente cada momento da sua vida o que é importante importante não é uma larga vida mas é uma vida que se caracteriza pela profundidade das emoções pessoas que vivem 100 anos e não semearam senão o seu lado egoístico Jesus viveu 33 e meses e mudou a estrutura do pensamento terrestre então nós temos que sempre procurar forças novas para podermos alcançar as metas então o último item deste programa seria persiga o seu sonho sonhe permita-se a felicidade de sonhar eu tive um sonho em palavras textuais eu tenho um sonho disse Martin Lusser King Jr no seu cérebro discurso de Natal na igreja batista em Memphis e ele não chegou a ver o seu sonho tornar-se realidade quando irmãos de várias cores se dariam as mãos quando os homens lutariam pelo mesmo ideal quando a fraternidade se estabeleceria na terra mas apesar de ele não ter visto através do centro visual do corpo ele vem acompanhando as grandes transformações depois que ele teve este sonho de solidariedade de confiança de amor ou como Gandhi se não me matarem eu terei falhado porque eu prego a não violência e os violentos terão que provar que a violência não leva a nada então os violentos terão que me matar quando ele desceu em Nova Delhi para orar diante de quase 20 mil cidadãos que se amontoaram na praça um jovem paquistanês cujo país ele libertara do tacão do império britânico somente porque ele era indiano não era muçulmano no meio da multidão chamou Mahatma e ele se voltou e deu-lhe vários tiros a queimar roupa covarde a menos de dois metros e Gandhi olhou para ele levou a mão ao peito e conforme a sua convicção disse duas palavras porque o indiano acredita que quando morre pronunciando o nome de Deus entra no paraíso por isso estão sempre como alguns muçulmanos a repetir no rosário o nome de Deus de Deus que tem mil nomes tombou mas lógico ele não morreu ele transferiu-se de uma carruagem pesada para um raio de luz que varou o espaço com a velocidade do pensamento na direção de Deus não é de estranhar que tenhamos desafios desafios fisiológicos distúrbios orgânicos doenças desafios psicológicos transtornos fóbicos transtornos depressivos transtornos psicóticos profundos não é de estranhar que tenhamos desafios financeiros sociais afetivos ninguém está completo na terra todos aqui estamos em conserto para utilizar da frase de um espírito muito amigo de pouca evolução e portador de muito boas ideias nós estamos em conserto para nos reorganizarmos e libertarmos a luz interna na direção de Deus é natural que na fase do conserto experimentemos algumas dificuldades até sermos reparados pela reencarnação para podermos desfrutar da graça de Deus então acredite no seu sonho mas não o transforme em pesadelo com a imaginação exacerbada eu vou me casar com Mr. Universo ou com Miss América se casar divorcia com certeza não ambicionar aquilo que está além do reter ambicionar a luz conforme um pai muito sábio propôs aos dois filhos que dariam maior que andam da sua fortuna àquele que fosse mais sábio e mais econômico deu-lhe duas áreas em forma de quartos para que cada um enchesse cada área com que fosse mais barato e repretasse de tal forma que não coubesse mais nada aquele que eu fizesse com maior economia e com mais perfeição seria o herdeiro preferido os dois trabalharam uma semana no fim da qual chamaram o pai e o primeiro disse papai subamos ao teto e abriu um espaço que havia aí está repleto não cabe mais nada e que colocaste meu filho feno repletei de feno que é muito barato e ainda fiz uma economia incomum porque sobrou muito feno se por acaso couber algo mais feno o pai lhe disse tu és muito hábil na arte dos negócios e o outro disse papai agora vem a minha área adentrou-se riscou um fósforo pronto papai enchi o meu espaço de luz com uma talisca de fósforo e o pai redarguiu tu és muito sábio enquanto teu irmão preencheu um grande espaço de trevas tu o encheste de luz tu és o meu herdeiro de preferência todos temos as mesmas oportunidades cada qual preenche o seu espaço daquilo em que acredita para poder carregar como sártemus o seu apoio Obrigada.